Para que serve a amniocentese? Ah, Denise, o médico me pediu uma amniocentese, disse que meu exame de sangue veio com um problema e ele quer tirar dúvida e quer fazer uma amniocentese. Vamos lá, a amniocentese vai servir para fazer a avaliação do cariótipo cromossômico. O que é isso? Muita palavra, muita informação para pouca gente. Vamos primeiro explicar o que é. Você tem a sua barriga, você tem toda aquela camada de músculo, gordura, até chegar ao útero. Aí você vai ter o útero, vai ter um espaço, vai ter a placenta e dentro da placenta você vai ter o líquido amniótico e o seu neném. Aí como é que vai fazer para tirar o líquido amniótico dali de dentro? É agulha, tá? Vamos fazer um botãozinho anestésico na sua barriga. Vamos pegar uma agulha deste tamanho, vão enfiar, mas não vai ser a cegas, tá? Vai ter um aparelhinho de ultrassom junto para poder ver o caminho pelo qual a agulha vai fazer. E aí esse ultrassom vai guiar a agulha até chegar no líquido amniótico e ali, que vai ser por volta daqui, vão tirar um pouquinho do seu líquido amniótico e vão mandar esse líquido amniótico para o laboratório para fazer os exames cromossômicos. O que são cromossomos? Os cromossomos é a base da construção de qualquer corpo, de qualquer organismo, tá? Lembra que a gente conversou sobre sexagem fetal, XX, XY e tudo mais. Cada corpo possui 23 cromossomos. Cada unidadezinha possui 23 cromossomos. E você pode ter as trissomias, tá? Você pode ter... E aí você vai desenvolver as síndromes. Dependendo do cromossomo que foi encontrado uma trissomia, você vai ter uma determinada síndrome, como a síndrome de Down que todo mundo conhece, tá? O que que acontece? Deixa eu conversar com você sobre os riscos da amniocentese. O risco maior da amniocentese é você desenvolver uma infecção pelo procedimento, tá? Então, você já vai estar com uma cerca de 24, 20, 24 semanas quando o médico disser pra você, vamos fazer uma amniocentese porque os seus exames de sangue deram alterados e tudo mais. você tem que pesar risco-benefício. Quando foi comigo, na minha última gestação, disseram que minha filha ia ter possibilidade de ter três síndromes. Entrei em quase desespero. Eu já tava com 16 semanas. Foi complicado pra caramba. Fiz dois exames de sangue. O primeiro deu 90% de distância dela ter as três trissomias. No segundo exame de sangue deu 50%. E aí o médico veio conversar comigo sobre a gente fazer amniocentese. Eu já tava com 20 pra... acho que ele tava com umas 24 semanas. E eu falei pra ele, não, doutora, olha, eu não vou fazer porque se der algum problema no meu nenê, o que que eles vão fazer? Aborto. Vão tentar tirar o seu nenê. E eu falei, eu não vou abortar meu filho agora. E outra, deu uma disparidade muito grande entre os exames e eu prefiro correr o risco. E eu fui até o final de gestação. Eles me disseram que se minha filha nascesse, ela ia nascer, viver por três meses e morrer. Hoje ela tem seis pra sete anos de idade. É o meu milagrezinho. Então, gente, pesa muito. Pesa a idade gestacional que você tá, como é que foi o exame. Repita o exame de sangue que deu essa anormalia. E tem várias outras maneiras de você poder também equiparar e ver se isso é verdade ou não, tá? Mas se for necessário, faça a meniocentese, mas faça com um profissional capaz num ambiente que seja de confiança, tá? Porque tem que ser um exame extremamente limpo, tá? Uma coisa extremamente limpa pra que você não desenvolva infecção, ok? Se você gostou, se eu fui útil, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, assina o sininho pra você receber notificação dos próximos vídeos e vamos lá! E aí Tchau! 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 Tchau!